Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor Muitos o seguem pela Judéia, querem obter favor Quem é esse homem? Outros perguntam quem é o bem feitor Pode ser o Messias, o próprio Salvador Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz Suas palavras têm um encanto e um poder sem par Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai Nunca se achou cansado, para fazer o bem Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é o Filho de Deus Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Em nome do Pai, desfaz todo o mal Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré 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 Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré Amém.